Bate bola com Gustavo Doria Filho. Qual a importância do colaborador na estratégia da companhia? Olha, o colaborador é o início de tudo, eu diria, para você, tá? Nós temos o firme compromisso, até para poder explicar bem o planejamento estratégico da Tóquio, nós temos o firme compromisso com o que nós chamamos dos três Cs. Primeiro C é o nosso colaborador, segundo C é o nosso corretor e terceiro C é o cliente desses corretores. O colaborador, ele é fundamental, ele estar satisfeito com as coisas da companhia, porque ele estando satisfeito com o ambiente de trabalho, ele presta um melhor serviço. E mais do que isso, ele colabora conosco, com a alta administração, na sugestão de pontos de melhoria na nossa operação, sabe? Ele se sente à vontade, participativo no sucesso da companhia. Isso é o que faz o dinamismo de uma companhia que tem foco no seu cliente, foco na qualidade e é de fundamental importância que todos os colaboradores da companhia tenham a liberdade de sugerir mudanças nos nossos processos, para que a gente possa cada vez mais estar prestando um melhor serviço para os corretores e para os clientes desses corretores. E de quanto ao negócio, as assessorias são sempre um ponto nevráldico na indústria, algumas companhias operam com, outras sem, para umas ela é mais importante, para outras ela é menos importante. As assessorias são importantes na estratégia da Tóquio Marinho? Bastante. As assessorias hoje, em determinadas carteiras, elas têm um foco muito maior hoje na carteira de automóvel. Praticamente quase que 35% da nossa carteira de automóvel, a produção é feita através de assessorias, dos corretores vinculados às assessorias. E até as assessorias que estão nos ouvindo e os corretores de assessoria atentem para outras carteiras também. Que estão disponíveis, né? Carteiras de residência, carteiras de empresas, carteira do Simples Vida Empresas. Tem outras carteiras também que esses nossos corretores podem ajudar. E você falou aqui um pouco do vida. Como é que está a importância do vida dentro da estratégia do grupo? Olha, a carteira de vida da Tóquio, é interessante essa pergunta aí, porque quando eu trabalhava em companhias que têm o foco principal em vida, o nosso principal visão estratégica era nos tornarmos uma companhia mais multiprodutos para poder alavancar vendas de outros produtos além do Vida. Ou para vender o Vida, ter a possibilidade de fazer outros produtos. Nós, Tóquio Marinho, já somos uma companhia assim. Nós somos uma companhia que tem que trabalhar com todos os produtos do mercado, à exceção de Previdência e Saúde, né? À exceção de Previdência e Saúde. Nós somos uma companhia multiprodutos. O que nos dá condições e nos dá a flexibilidade de trabalhar com o seu cliente e trabalhar com o conceito até de pacote com o seu cliente. Então, eu posso fazer um produto de vida e aceitar um risco um pouco mais complexo, um risco que o mercado pode até estar declinando, desde que você também me dê uma boa responsabilidade na carteira de vida. A carteira de vida, nós imaginamos que no complexo da Tóquio Marinho, ela tem que atingir pelo menos 12% de participação no total de preço. Você está investindo na carteira, contratando pessoas? Como é que está funcionando isso? Nós montamos uma nova estrutura de atendimento, contratamos 13 novos profissionais para nos ajudar no desenvolvimento da carteira de vida, alocamos o Marcos Kobayashi como nosso superintendente nessa carteira de vida. Ele é ótimo. O Marcão é ótimo. Ele é ótimo. E o melhor de tudo que ele é pomerense como eu, então a gente se dá muito. Gente, se eu não estava no roteiro, vocês vão me desculpando, mas eu sabia que uma hora isso ia vir à tona. E, infelizmente, a coisa está dando certo. Eu tive essa semana participando de um evento muito interessante. Eu tive o privilégio de estar perto, de assistir. Na minha opinião, um dos magos da gestão econômica brasileira, o Pedro Malan. Quando cheguei, eu fiquei impressionado. Expertise é o nome do evento? Expertise é o nome do evento. Eu achei muito legal esse mix de você poder colocar o grande corretor, o seu cliente, as entidades interessadas no tema. O evento Expertise é um evento que a Toque Marini fez pela terceira vez aqui em São Paulo. E o objetivo é atender ou focar especificamente no segmento de grandes riscos e transportes. Como eu lhe disse, a Toque Marini é uma seguradora multiprodutos, não é só automóvel. Ela tem vida também, tem os grandes riscos de transportes como parte da sua estratégia. Esse evento Expertise, nós chamamos todos os corretores que trabalham com esse tipo de carteira para termos uma conversa, explicarmos os nossos planos. E a gente sempre convida também uma personalidade, normalmente, da área econômica. Convidamos o Pedro Malan, que é um economista renomável, ex-ministro da Fazenda. O cara que criou o Plano Real. Ele estava no Banco Central, quando o Fernando Henrique, um sociólogo, Ministério das Finanças do Brasil, da economia, e depois foi o nosso ministro que implantou. Exatamente. O seu conhecimento, a sua bagagem, a sua experiência dispensa qualquer apresentação. A gente está passando o ano de 2015, um momento de ajustes na economia, preparando o TN para que em 2016 a gente possa deslanchar com uma velocidade maior.